o salve galera bem-vindos ao canal tio joi eu tô aqui com esse game pode ver pode ver tá em português ó eu me sei agora que gatina blá 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 concordo agora concordo aceita etc e tal a meca do sul meca do sul né e o ajuste de brilho tá bom assim e tá aquele um enter aqui pode pode usar itens né tá eu saquei lá blá 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 e lasqueira e esse code vim pode ver ele surgiu aqui online offline ele surgiu como um game novo no game pass de surpresa chegou de surpresa aqui sem avisar ó eu vou jogar ele offline que eu acho que alguém tem clientes offline que é mais fácil de carregar e só nunca joguei antes vamos ver aqui em opções como é que tá a questão dos gráficos tudo no alto tudo no máximo né que para o bem da verdade eu nem sei como é que o jogo funciona tá eu vou estar jogando a primeira vez com vocês aí acabei de instalar ele ainda hoje meio dia que eu fui notar esse jogo já era meio dia quando eu fui ver se tinha uma novidade algum aviso alguma coisa e tinham dois jogos esse aqui mais um o outro está baixando também e eu vi que estava em português e uma história o nome dele é cruz lembrar o nome lembra da aparência primeiro lembrar o nome então o nome é joi e o codinome é tio joi peraí vamos colocar esse j maiúsculo e o t também vai ficar bonito show de bola não pegou o codinome o tio joi e tem que mandar viu personalizar homem ou mulher eu escolhi mulher tá acho mais bacana porque coloquei o nome que cagada a aparência básica ó olha o 3d é bom 3d né e aqui ó equipamentos e essa máscara de ar aqui é interessante na abertura do jogo aparece essa máscara aqui então tem um tipo de radiação uma parada assim a aparência básica tá olha bastante opções em a tenham opções bem e olha aí bala mudança uma mudança total né credo tu viu isso ó não é uma simples aparência uma cor de cabelo muda tudo altura roupa isso aqui é bem legal em que aí abre um leque de possibilidades ó tem as mais baixinha ó as nerdzinha aqui rapaz aqui aqui foi legal eu troquei apareceu o peito crescendo aqui eu troquei aqui olha que coisa pode até uma militar ah que da hora em vai eu gosto das mais sinistras assim ó eu sei que quem para quem não assistiu o que eu viu a coisa mais sinistra e se bem que essa aqui tá mais mais forte né vai escolher personagem uma coisa muito difícil né mas tá bom aqui tem o que o a e o da que é para fazer fazer ó dá para afastar para a calça a que troça mais trilha a que troça mais da hora o visual em visual é muito história só é muito da hora visu em o z o bar muito ali aqui tem ajustes avançados que é o físico pele cor da pele tá muito branquinha né acho que aqui uma cor não tá muito branca uma cor mais de pele mas sim talvez assim e volta ao trocar a aqui tá dá para trocar também aqui opa confirmar primeiro é que como é que muda para o cabelo tab avanços tá aqui é uma que aqui esconder menu confirmar aqui o menu também ou eu sou muito tosco ou menos o mesmo as menos e voltar e aqui a inversão horizontal para restaurar configurações ok e marquei o que são os fundos aqui né e esse fundo tá bom e tal é o botão direito o legal então posso manter essa roupa aqui mudar o cabelo show e tá um cabelo eu dei lá esse aqui não é ruim não sei se vai ter depois vai ter movimentação esse cabelo esse que eu gostei mas não uma cor cinza né tem uma cor estranha tá um cabelo puxado para o roxo assim quem sabe enfim olha o rosto deixa como tá olha o olho dela é uma cor diferente vou deixar assim mesmo se eu não mexer não mexer também tá muito fininha né se eu não sei da fininha mas depois se engrossar muito vai ficar estranho essa tá ah no fim das contas não tá ruim essa manceira não maquiagem pintura facial acessórios acessórios a roupa ó dá pra mudar a roupa ah no fim das contas tu vai escolher a personagem pode trocar todas as peças dela então tanto faz no fim das contas tanto faz vamos afastar um pouquinho aqui a criança é o Z aqui gira aqui afasta tá ó legal é mais ou menos show isso aqui isso aqui essa aqui ainda achei mais interessante tá muito olha aí muito simplão né essa aqui tá essa aqui tem uma pegada mangá né ó o que vocês acharam essa aqui sem dúvida é a mais legal em termos de acessórios e tal e essa com essas cores aqui foi a mais tosca esse aqui também ficou interessante e vou manter essa roupa então e a cor dela colocar um vermelhão interessante né ó o que vocês acham que vocês acham e é gravado esse roxo por causa do capê do roxo o vermelhão né esse vermelhãozinho vermelho vinho lá top né e os detalhes da roupa esse aqui amarelo esse aqui é o o negócio das cintas pretas tinha que ter mais alguma cor aqui pra alterar não é possível talvez a parte de baixo aqui eu vou colocar um vermelho também no lugar desse preto pra não ficar tudo e talvez um um roxo bem escuro ao invés do preto e aí fica legal também e pra compor esse visual aqui como é vermelho red e as máscaras que são as máscaras que eu falei no começo do jogo tu vai usar umas máscara de respirar tem algum lance de radiação eu não entendi muito bem então tem aqui ó eu acho que a máscara não pode ser muito grande também deixa eu dar uma restaurada aqui na distância e até aqui ó a gente pode ver o rosto mais de perto como é que vai ficar ó essa essa aqui é legal ó legal mas tapa muito o rosto dela no fim das contas vamos ficar com essa máscara essa primeira aqui tá muito parece que tá véia e essa essas aqui tem mais a ver com a roupa dela ó essa aqui esse talvez tem mais que é bonita ó lá bem estiloso e essa aqui e aqui tem outro lance que é a estrutura da máscara que a parte de baixo acho que pelo pescoço aqui e aqui 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 esse vai até o peito aqui preto muito legal legal demais vamos até as voosas eu posso escolher um ouvir tomando dano leque é o V é o V tá bom não inventar muito não vamos salvar então vamos salvar então essa aparência vai ser a aparência primeira aqui show muito tempo com aparência né vamos pro game então confirmar vamos trocar vamos trocar ah queria trocar esse nome o nome o nome com dinome o nome o nome lily jones pronto resolvido e confirmar e confirmar a princípio é um tipo de RPG tá mas eu não não pesquisei a respeito porque eu queria ter esse elemento da surpresa no jogo ó já gostei aqui ó já gostei se tem esse tipo de de movimentação olha o tamanho dessa espada cara tu já pensou ela ficou bem hein o que vocês acharam o gráfico tá no talo então esse aqui é o melhor gráfico que a gente consegue tá um pouco encebado aqui parece que tá meio mas ó movimentação boa o espaço deve pular não o espaço não pula o espaço rola então o espaço rola ó com o botão direito ela faz um negócio diferente com a esquerda um golpe mais seco aqui quando aperta o scroll ele fica na fica na posição que tá então segurando o scroll ó bom pô que legal hein isso aqui tem uma pegada muito 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 de desenho mangá e tal ali ali as aparições tem poderes especiais chamados de sangue códigos de sangue atributos de aparição variam de acordo com esses códigos para ver esses códigos fechando o código de sangue na tela tá vou selecionar o código de sangue aqui eu acho que é uma aparição né não nada descansar como é que eu vou como é que eu vou selecionar ah tá aqui ó aqui apertando o 1 já mostrou todos eles ó é o F1, F2, F3, F4, F5, F6 são dos Fs né vamos ver o F1 então que ele faz na real estão todos vazios né ó tudo vazio ali aí ah tá e tem o 3 ali do lado ah não vi o 3 ali ali tem o 3 pá tem que usar o para baixo do teclado de direção aqui ó poxa uma tecla bem aleatória tá com as mãos aqui ocupada tem que ir lá no botão para baixo para usar o negócio esse aqui eu não eu não gostei aqui tá o menu de campo nossa tem um monte de coisinhas hein aqui já gastei já todos os meus não sei que negócio roxo é esse mas enfim espada ó multijogador medalhas modo foto é para fazer aquele printzinho maroto né tu vem aqui tu faz aquele printzinho bem elevado ó modo foto ele fica paradinho assim com um aí tu pode fazer aquele aquele printzão aqui para jogar nas redes sociais da vida o modo foto tá eu vou voltar para cá para ver se a gente sai finalmente para a partida as aparições tem menu de campo peraí menu de campo medalhas menu de itens gestos modo foto ler dica opções sair do jogo não não sair do jogo menu de campo código de sangue que tá aqui que ele explicou tenho esse e esse bate vários esquemas depois aí para fazer pelo visto vários esquemas aqui apareceu um código de sangue aqui ó dois na verdade né esse não estava aparecendo antes deixa eu ver quais são é ou 5 e 2 ou f1 e 2 vamos tentar o 5 é mas não tá eles não tem energia ela tem que equipar eles né entendi aqui esse aqui esse aqui o the book no the table tá entendi entendi agora ele tá equipado ó e ali ele seria o o 1 tá explicando ó aqui seria o 1 apareceu os monstrão ah finalmente hein dali um golpe nossa aquele golpe carregado ali da hora né olha bicho massa é bicho assim ó sinistrão ó monstrengo aí vale a pena cara essa minha tutora eu vou dar uma acelerada aqui vou colocar outro código que ela me deu agora ah daí muda ali ah daí muda ali é o f2 1 1 2 mato teleportão He Aí É coisa de covarde Teleportar desse jeito E Opa Então o 2 é o teleporte E o 3 Esse poder Só que tem um pra cima agora, né Nossa Ela altera a arma dela Alterna entre armas Credo Esse negócio de ir pra cima Aqui eu já não curti, entendeu Eu não curti, né Fiquei com critério de cada um Ó Que nem E essa aqui, baioneta Coloquei Tá, blá 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 Isso que eu achei Vamos ver, baionetão Ah, da hora, hein Ele usa como arma E dá uns disparos também Toma Vou perder esse bicho aqui Tem que estar na base da Baionetada Toma Ah, que tutorial arrastado, hein Tudo isso aqui A pessoa descobriu a sozinha jogando, né Blá 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 O que eu achei Ó, outro poder diferente Agora Conjurador Conjurador Então tu vê que esse aqui Ele me liberou uma arma Esse aqui me liberou Teleporte E o tal do conjurador Já é outra coisa diferente Olha É meio amarradinho Esse tutorial aí Agora Vamos ver Vamos ver como é que ficou aqui Ó Ó F3 Ou a tecla 2, né Não Aqui eu acho que é tecla 1 2 Tá O 3 Tá lagando É E aqui eu vou trocar de arma de novo Daí é pra cima aqui Ah, ficou essas duas aí E eu queria minha espada, né Essa aqui Contiver perto de um visco E Descansar perto de um visco E descansar Descanse Adquirir Dardádivas Conjurar Adquirir Então Pelo que eu entendi Aqui Eu consigo pegar Também Adquirir O poder Aqui Dos Os recursos Né De acordo com O quadrinho 2 Aqui agora Aqui seria O 2 Seria O 3 Aqui é meio Meio zoado Ó Ah, botar o Ah, botar o Terceiro Entendi Ah, esse aqui Da hora Isso aqui é uma questão De se acostumar Com Com o game, né Que eu tô mais perdido aqui Que o urubuim Que o valor gordo Mas não Não é difícil não E o Q O que o Q faz Ah, o Q marca lá Vou ligar Que poderzinho Aqui, ó Ah, isso aí é doído E esse aqui Mais doído ainda Foi, foi Ótimo trabalho Tchau pra ti Que eu quero ir pra guerra Eu quero ver Mas ficou a cidade, sabe Essa aqui é a minha curiosidade maior Mas que ficou O gameplay O bicho pegando mesmo Entendeu Por enquanto o jogo tá bom Tem uma pegada aí De mangá Muito doida Transformações Das aparições Aparições foram criadas Tá Contrivação É É É Agora vai Agora o bicho vai pegar Tá acordando Ih Já apareceu um bonequinho ali Ele tem essas Tó desmaiada Essa parte de baixo da máscara ali né Tem como pular, será isso aí E... Ah, vou pular Ah, não sei se necess... Pulei Acho que dá atenção legais ali e pulei Feito Ah, que negócio da hora Eu vou tirar o Motion Blur aqui Nossa, tá bem cansado aí Ah, tá destruidinha no álcool hein O outro não bebeu Ah, cara, tá maleixa Olha aí Parece um zumbi, cara Tem que tomar uma lente condensado hein E a outra... E a parceira tá durinha lá ó Tá com 100% Airbag tá duplo E ela tá aqui ó, destruidinha Tá, não dá nada Vamos esquentar a cabeça com isso Claro que vamos devagar Tá cansado pra caramba Ah, ainda bem hein Que tá comigo Cara, olha a cidade Muito legal hein Nossa, mas que louco um longo tempo de encontrar a cintura no ferrado Nossa, mas que ribeu Que tá bom O que é que é Elar Que tá bom Slido Que tá bom Nossa, foi uma narração bem sinistra, né? Uma narração bem dramática. Vestido quase estourando já. E essa ali sem nenhuma arma. Ah, tá com o rosto todo ferrado, ó. Ih, deu ruim. Cara, eu vou pular isso aí. Vai morder. Ah, não, que da hora. Tem vampiro na jogada, cara. Tu já viu? Ah, misturaram vampiro no negócio. Eu não li qual é o lance do jogo. Que era com vampiro. Já gostei mais. Umas frutinhas ali. Umas frutinhas ali. Eu vou pular isso aí. Sinto muito, mas eu quero ir pra ação. Não sei se são vampiros, mas ela ficou com os dentinhos de vampiro ali. Eu vi o sangue e tal. Cara, pararam numa prisão as duas aqui. O que que eu perdi, hein? Tá, acordou menos cansado, ó. Tá bem atenta pelo jeito aqui. Ó. Já colocou a máscara, ó. Aquela que eu escolhi lá. A máscara que eu escolhi. O senhor vai estar sem arma ainda. Vamos falar com o povo. Esse aqui tá mal do pé, né? Eles falam de uma névoa. E essa aqui ficou no chão? Eles falam de uma névoa. Tá dormindo. E eu lembro que tinha um lance assim. Show. Show. Agora sim, eu vou começar o jogo. Finalmente, né? A outra lá. A mulher de branco encontrou ela. E eu pulei a parte que explicou o que aconteceu. Mas elas estão num lugar que parece que não é bem uma cadeia. É um lugar que elas estão ali pra se proteger de uma névoa. E aí, eu sei que tem o uso das máscaras também. E eu sei que tem uns monstrão. Aqueles do tutorial ali. E tem uns bichos que parecem uns lobos também. Isso eu vi no início do jogo ali. Que tinha uma cutscene no início do jogo. E é isso aí. Estamos aí com meia hora de gameplay. Eu vou jogar mais uns 10 minutinhos aí do jogo. Mas até agora eu tô bem satisfeito. Essas... Eu tô pulando essas cutscenes aqui. Mas é bom assistir elas. Se você for jogar na sua casa aí. Pra não ficar por fora da história que nem eu tô aqui agora. Tô todo por fora. Ó, já tô com uma arma, ó. E é um cano. Um cano é melhor que nada, né? Ó, descansar no visco. Eu não consigo aqui, ó. Que é onde eu peguei aquele recurso lá. O que eu tenho de recurso aqui? Aqui não tem. Ó. Ela usou alguma coisa aqui. Ó, peguei. Fragmento. Aí no inventário dela. É provável que tenha como... Ó, até aqui, ó. Eu sei que ir pra baixo... Ah, esse cara não pariu de falar. Esse tal de Oliver. Ó o monstrinho. Tão fortes aí, ó. Eu tô com um cano velho aqui. Bada, ele só uma, né? Eu enfraqueci o bicho antes. Vocês viram, né? Bah, dá pra cair aqui? Não sei. Aí, dá um golpe forte. Bah, o cara tem uma baita arma, mas é lento, 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 né? Ó, mais fragmentos. E eu tô achando que... Vamos ter que descer. Vamos descer pra baixo. Ai, ai, ai. Cara, eu escorreguei. Eu não ia cair ali. E deu ruim. Que eu caí e morri. Go back lá. Go back. Caiu a boca aberta. Olha, ó. Agora deu pra descansar no visgo aqui, ó. Descanse no visgo. Aí eu posso adquirir aqui, ó. Herdar. Eu quero... Esse primeiro que eu gostei mais, né? Eu quero esse aqui. Não dá? Esse, esse, esse. Ué, esse aqui? Esse. Não sei, mas não... Não deu certo aqui pra... Tem que aprender ainda esse esquema aí. Que eu não saquei muito bem. Valer correndo. A gente tá braba. Nossa, lavou-lhe um raio. Olha aí. Nossa, que troço, Maestri. Como é que eu fiz isso, será? Usei um poder ali da hora. Nem sei como é que foi que eu fiz. Gostei, gostei. Quando tu quebra a caixa pra pegar item... Olha que negócio legal, hein. Não tem Coina Maestri. Ah, eu posso trocar aqui o item, né? E pra cima eu troco de arma. Nada, mas esse aqui... Esse aqui é muita ignorância, né? Deixa eu com um cano aqui. Perdeu. Matei uns mosquitos antes ali. Balzão, balzão. Ah, que da hora. Ô, tem um machado aqui dentro. Já gostei, já. Sim, tem um machadão, né? Como é que eu posso usar o machado? E, ó. Fechou, fechou. Aí. Nossa, agora sim, rapaz. Olha aí. Chegou, dá um ventinho. Olha os veículos aqui, os carros, ó. Tô gostando, tô gostando do bagulho. Tá, eu sei que em cima eu troco de arma. Dá ele no meio. Bah, dá ele no meio mesmo, hein? Mas desmanchou. Desmagrão aqui mais trova do que qualquer outra coisa. Bate com o escudão. Bate com o escudão. Bate com o escudão. Quero pegar as armas dele pra mim. Tá feia a pegada aqui, hein? Tá feia a pegada aqui, hein? Materiais do mundo velho. Uma espada larga perdida. Baioneta perdida. Olha só que legal. Essas armas devem ter forças diferentes, né? Isso aí é importantíssimo. O que temos aqui? O que esse cara tá em trova? Vamos ver essas armas que a gente tem aqui. Aqui mostra as armas, os seus poderes de ataque. Essa aqui é bem inferior à baioneta, ó. Essa aqui, espada longa, 230. Esse blocão aqui, eu posso trocar esse aqui. Por esse. Aí sim. Aí foi legal. Porque aí eu tenho... Eu tenho essa espada aqui. Eu tenho esse aqui. E tenho esse aqui. Vai, esse aqui eu gostei bastante. Rústica, vá. Uma espada rústica ali, os detalhes dela. Já vou estrear aqui nesse cara aqui. Dali no meio dele. Pelas costas. É forte, é forte. De leão. Aqui ele deve pular e dar uma roladinha. Ah, o gelé chegou aqui com tudo, né? Eu acho que eu tô meio machucado aqui, ó. Vou tentar restaurar essa força. Ah, é isso mesmo, ó. Então ali, ali tem dois tipos de coisa. Tem a regeneração e tem o sangue negro. Que eu não sei o que faz. Eu não vou usar agora também, não. E pra cima eu troco de arma. Essa aqui é mais forte, mas é mais lenta. Essa é mais rápida. E mais legal também. Vamos continuar. Eu posso falar com esse cara aqui que deu um E ali. Pegar, tá? Peguei. Pulificar disco. Uau. Top, hein? Ela pegou essa plantinha aqui e alterou ela. Note essas caixas aqui, ó. Olha aí. Tem... Nada dentro. Esse aqui é um caminho, mas tem um outro caminho aqui atrás. Eu quero dar uma... Eu pensei que pra cá era mais longo. Mas pelo visto, pra cá é o mais curto. Ó. Opa. Cães. O poder das dádivas. Hopichas. Vamos ver. Esse tutorial é meio cansativo. Fica mostrando um monte de coisa. Olha só. Essa aqui me dá... Mais três. Menos em algumas coisas. Mais em outras. Não sei se vale a pena colocar. Fora que mudou o visual, né? Com o casaco ali em cima, ó. Ah, não curti esse casaco azul aí. Poxa. E o outro... E o outro era o casaquinho dela. Nem tinha nada. É só um pano, velho, ali, ó. Parece um pano do... Notre Dame. Corcudo Notre Dame. Mas vamos trocar. Vamos trocar. Vamos entrar no esquema. Vamos entrar no esquema. Tá muito boa a questão da movimentação aqui. Gostei bastante. E esse cara aqui... Enchendo meu saco na volta. Ó, deu 40 minutos de gameplay. Eu vou pegar e vou... Vou matar esses caras aqui. E depois vou interromper o gameplay. Só pra... Fechar com chave de ouro aí. Meu, deu ruim. Deu ruim. Ah, não estou tirando a máscara dele. Por causa do gás, né? Ah, que coisa. Ih, deu ruim ali, ó. Vou ter que pular. Vou falar. Ele quer que ela continue porque ele está ruim. Por conta da máscara, né? Tentar seguir. Nossa, o bicho tão grande, tão fácil de matar. Pelas costas. Opa, esse aqui é grande. Isso aqui é legal, ó. Esse jogo tem uns bichão grandão. Uns monstros gigantescos. Mas não é um jogo difícil, como o Dark Souls, por exemplo, entendeu? Então eles souberam medir aqui, ó. Fazer uns bichos sinistros. Um gameplay bacana, agradável. E ao mesmo tempo... Ó, uma adaga. Peguei uma adaga. E aí, ele me viu. Então, aqui fizeram... Equilibraram bem o... Gameplay. Gostei demais. Esse é forte. Ó, tem que me curar. Consegui. Consegui. Pessoal, é isso aí. Então, como eu mostrei antes. O game tá com gráfico no talo. Jogo bonito. Aqui nas configurações eu mostrei pra vocês aqui. Como é que ficou. Ó, jogo, câmera, brilho, gráficos. Ó, tudo no alto. O mais alto possível. Tá? Com essa resolução aqui. Aqui em avançados. Tá tudo com... Ativado aqui, ó. E o jogo rodou bem suave pra um game de ação, ó. Tá bem suave. Não tem nenhum problema com... Travamentos. Um game muito bem otimizado. Bonito. Show de bola. E é isso aí. Um forte abraço. Pra quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá? Que eu vou trazer mais um... Um outro game na sequência que também está no Game Pass hoje. Então entraram dois games hoje. Então, pra não perder. Ficar por dentro aí. E acompanhar a performance desses games aí. É aqui. Ó, acabou esse meu poder aqui de regeneração. Vou usar o sangue negro. Nem sei o que faz. Taquei. Não sei o que faz. E é isso aí. Até uma próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.